O que são pessoas super dotadas? Naruhodon. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodon, podcast pra quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Futeis e úteis. Altair, vamos pros recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodon pra alguém que nunca ouviu o Naruhodon ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa fotosfera. E número 3, Altair, tem uma novidade. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Naruhodon via PicPay, Altair. Isso aí. É fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay e vai procurar lá por o Naruhodon. E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor. E o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. É por isso que a gente tá optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar. Quem quiser migrar pro PicPay tá convidado. Por quê, Altair? Porque em breve a gente vai ter, de fato, conteúdos exclusivos pra assinantes. E a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay. Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura pro PicPay. Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodon está abrindo espaço para as mulheres podcasters. Porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Dá Pra Fazer. Um podcast mão na massa comandado pela Milena Carolina dos Santos e pela Maína Figueiredo. E ainda editado pela Gabriela Peixoto Torres. Ouça o recado que elas deixaram pra você, ouvinte do Naruhodon. E conheça o podcast Dá Pra Fazer. Oi, ouvintes do Naruhodon. Aqui é a Milena, arroba a www.mlna no Twitter. E eu vim aqui convidar vocês pra escutar o meu podcast, que se chama Dá Pra Fazer. É um podcast em que a gente entrevista mulheres que trabalham com absolutamente qualquer coisa pra mostrar que dá pras mulheres fazerem o que elas quiserem. Joga na busca aí rapidinho, Dá Pra Fazer, o nome do podcast. E escuta a gente depois que esse episódio acabar. Black Friday é cheia de pegadinhas. E isso você já aprendeu na vida e aqui no Naruhodon. Por isso eu te dou três motivos pra você conhecer agora mesmo o Promobit. Motivo número um. Promobit é comunidade. São pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Ou seja, não tem furada. Se tá no Promobit, a oferta é quente de verdade. Motivo número dois. Promobit é seguro. Todas as lojas são verificadas pra proporcionar a melhor experiência de compra. Assim, apenas ofertas de lojas reais e seguras aparecem. Motivo número três. Promobit é conveniência. Entre várias vantagens, o Promobit tem um recurso lista de desejos. Na lista de desejos você adiciona um item que quer comprar e o Promobit te avisa sempre que aquele produto aparecer em alguma promoção. Então não perca tempo e curta o Black Friday de forma consciente. Vá em promobit.com.br ou baixe o app. Promobit. Paixão por economizar. E chegou o momento Alura, Altair. Que é aquele nosso parceiro que é uma das maiores plataformas do mundo de cursos online, Altair. A Netflix dos cursos. A Netflix dos cursos, é isso mesmo. Porque você paga uma só matrícula e tem acesso a todos os cursos da plataforma, Altair. E nessa semana de Black Friday, como a gente avisou na semana passada, não compre cursos na semana passada, né? Isso. Essa semana você tem um desconto especial só esta semana, Altair. Ah. Só vale essa semana. Corre. Eu nem vou te falar qual que é a porcentagem, Altair. Você que vai ter que acessar lá alura.com.br barra promoção barra naruhodô e vai descobrir qual é a porcentagem de desconto especial dessa semana de Black Friday, Altair. Ótimo, aproveite. Agora, se você está ouvindo depois da semana de Black Friday, infelizmente essa promoção já acabou. Mas você vai ver no mesmo endereço qual é o desconto que está valendo essa semana, beleza? Sempre você vai ter algum desconto por ser ouvinte do naruhodô. Só que essa semana o desconto é realmente imperdível. É isso daí. Altair, temos pergunta de um ouvinte curioso aqui, Altair. Uma pergunta de alguém que talvez tenha super habilidades, altas habilidades, pelo que ele menciona. O nome dele é Igor Souza de Andrade, tem 23 anos. Ele é licenciando em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Fluminense e é bolsista de licenciatura em DS, que é o Desenvolvimento e Inovação em Ensino de Ciências. Altair, o Igor manda o seguinte pra gente. Eu tenho algumas perguntas sobre altas habilidades, pois só vim a ter contato com esse termo na faculdade devido ao trabalho em que eu estava inserido. E, recentemente, fui diagnosticado com altas habilidades em raciocínio lógico abstrato. Estou procurando sobre esse assunto, mas ainda não achei uma referência boa que me explique o que é raciocínio lógico abstrato. Altair, se puder me explicar, manda aí. E também em altas habilidades em desenho. Então, eu gostaria de saber mais e melhor sobre o que é, ou o que são altas habilidades, ou superdotação, e se isso é diferente de talento. Altair, a ciência tem algo a dizer sobre isso, Altair? Sim, infelizmente. Esse que é o problema. Na verdade, a questão das altas habilidades, superdotação, é um tema bem interessante, não só do ponto de vista da psicologia, da neuropsicologia, da educação, mas do ponto de vista filosófico. Assim, é uma ótima oportunidade para discutir, ao longo da história, até das vertentes filosóficas mais comuns, o que é o superdotado. O que é o dom. Assim, temos outros episódios relacionados com isso, mas inicialmente eu queria construir o raciocínio por trás da ideia do superdotado. Então, por exemplo, quem? Assim, pegando no ponto de vista comum. Quando eu falar, ah, fulano de tal é superdotado. O que vem na sua cabeça quando você imagina alguém superdotado? Uma pessoa, enfim, acima da média, uma pessoa super inteligente e provavelmente que acaba se destacando na multidão. Acaba tendo esse papel meio discriminatório. Isso. Por isso que eu botei você no fogo. Exatamente por causa disso. Tem os três termos que você falou. Então, uma pessoa acima da média, uma pessoa super inteligente e se destaca no meio da multidão. Ah, fulano de tal é super inteligente. Você concorda que isso descreve, mas não explica nada? Tipo, alguém inteligente, não quer dizer nada. Como assim? Tipo, que atributos? É inteligente em geral? Inteligência para uma coisa específica? Alguém que se destaca na multidão. O que isso quer dizer? Então, quando as pessoas falam de pessoas superdotadas ou pessoas com altas habilidades, tem uma névoa. Ninguém sabe direito o que é. Pessoas com altas habilidades têm um problema. E isso é contraditório. É engraçado. Tanto é que o nosso ouvinte foi sensível a essa questão porque ele colocou, fui diagnosticado. Se eu fui diagnosticado, não quer dizer que eu tenho uma vantagem, eu tenho um problema. Já tem cara de doença, né? Então, não é, mas tem cara. Só que a doença não está na pessoa, está no ambiente. Esse que é o problema. Então, se uma pessoa se destaca... Eu vou pegar até o seu termo que foi muito bom. Se uma pessoa se destaca na multidão, ou porque ela fez algo muito legal, ou porque é algo que tem que ser evitado. Que tem que ser... Ah, você não está... Não necessariamente é positivo, né? Isso. Às vezes é positivo, mas não naquela hora. Em psicologia a gente tem um episódio inteiro sobre isso, que é o que é ser normal. Em que a gente fala no final desse episódio sobre um conceito que chama conformidade. Em psicologia não existe o conceito de normal. O que existe é o conceito de normativo. Normativo são pessoas que se adequam às normas. E as normas são aquilo que é aceito naquele momento, naquela história. Então, você tem um conceito de conformidade. Qual o grau de conformidade da pessoa às normas. E as normas naquele tempo, naquele lugar. Daquele momento, então. Tem certos comportamentos que num certo período é aceitável, em outro período é completamente reprovável. Ou até no mesmo período, em lugares diferentes. Exatamente. Então, se eu tenho uma percepção diferente da média, num certo local onde isso não é aceito, mesmo que isso reflita uma alta habilidade de percepção, eu sou discriminado. Isso é muito importante pra começar a desconstruir, né? Então, você ter altas habilidades, depois a gente dá a definição certinho, mas ter altas habilidades não necessariamente é uma bênção. É porque as pessoas viajam, assim, mesmo. E eu quero realmente bater, que isso me afeta pessoalmente, em pai e mãe doido. Assim, que quando, no tempo que eu atendia, se a criança tem menos de seis anos e não tem uma causa material bem definida, geralmente o problema é dos pais. Tem alguma coisa nele que está atacando, zoando a criança. Então, por exemplo, pai e mãe chegam e falam assim, ah, mas meu filho é muito inteligente. Ele não é. Desculpa. Ele é normal. Ele é comum. Comum no sentido do episódio do Naruhodo sobre comum, que é a distribuição de probabilidade de eventos que a gente tem. Seu filho pode ser esperto. Não, criança, é esperta, atenta, ótimo, muito legal. Mas ele é super dotado. Não é, sabe? Existe um fenômeno muito comum, geralmente é culpa de pai e mãe que coloca isso na criança, porque, no fundo, quer projetar na criança as frustrações que ele teve na vida dele. É pra você fazer terapia, não é pra você colocar na criança. Então, às vezes, desde pequeno, a criança tem uma boa habilidade, não é uma alta habilidade, mas ela resolve bem os problemas. Ah, fulano de tal é inteligente, fulano de tal é inteligente, é o primeiro da turma, é o primeiro da classe. Aí, quando ele é o primeiro da classe, esse termo é horrível, e ele vai pra uma escola mais forte, a classe tem todos os primeiros da classe, das escolas anteriores ali. Claro, pois é. Logo, você não é nada demais, entendeu? Você não é especial. Para com isso. E aí, de tanto o pai, a mãe, ou outras pessoas em volta, falar pra criança, ah, você é esperto. Eu tive esse fenômeno, eu vivi esse fenômeno, porque eu estudei durante o primeiro grau inteiro em escola pública. Sim. E no segundo grau, eu tive acesso a uma outra escola pública, mas uma escola pública com processo seletivo, que é a Escola Técnica Federal de São Paulo. Sim, federal. Então, eu estava acostumado a ser o, aspas, primeiro da classe, durante o primeiro grau inteiro, sem precisar me esforçar muito, e me deparei com uma classe cheia de pessoas que eram primeiros da classe. Isso, parecidos com você. E aí, eu me senti mais comum impossível. Isso, mas é um golpe no seu ego. Sim. Isso não necessariamente é ruim, mas às vezes, quando esse ego é estruturado em função de atender a expectativa do outro, é uma merda. Assim, é zoado. Quando é uma coisa de você com você, é até bom, né? Mas quando isso é mediado pelo outro, é zoado. Ou, principalmente, mediado por pais em relação a uma criança que sequer tem noção ainda do que está vivendo. Isso, é uma estratégia persuasiva mesmo. É muito ruim. Tanto é que acontece esse tipo de comportamento em pessoa já adolescente, adulto. Que é assim, ah, eu sempre fui o primeiro da classe, então eu incorporei essa regra, esse termo, como uma definição de mim mesmo, ser o primeiro da classe. Aí, o que acontece? Eu vou me expor a uma prova difícil, que é uma prova que eu sei que eu tenho chance de não passar. Eu tenho chance de passar, mas eu foco na perda, né? Eu tenho chance de não passar. O que eu faço? Eu procrastino, eu deixo para estudar no último dia. Por quê? Ah, se eu tivesse estudado, eu teria passado. Mentira! Mentira! Não seja retardado! Sabe? Não! Entendeu? Você fala, não, você tem que se expor, você tem que estudar pra cacete, pode ser que dê tudo errado? Pode! Entendeu? Só que, como você tem essa expectativa, assim, ah, se eu for mal, quer dizer que eu não sou, ser o primeiro da classe, não é tudo isso que eu espero que seja. Bem-vindo ao mundo! Isso acontece com a maior parte das pessoas. A pessoa que tem alta habilidade, é mais ou menos o contrário. Então, a pessoa, de fato, ela tem uma alta habilidade num certo atributo, né? Depois eu vou explicar o que é o raciocínio lógico abstrato, tá? Por exemplo, ela desenha, nem vou falar, ela é muito boa de matemática, mesmo, muito boa. Ela vai muito bem, ela tem facilidade mesmo, tá? É uma facilidade dela, intrínseca dela. Pode acontecer vários cenários. Os outros podem não perceber que ela é tão boa assim, naquele atributo, né? Pode acontecer, ninguém reparou, tá? Só que ela pode ficar desestimulada porque o ambiente não estimula o bastante, ou ela pode sofrer bullying. Então, se ela sofre bullying, por exemplo, ela omite esses comportamentos, então ela inibe, aí não desenvolve, né? E pode gerar um sentimento de desadaptação muito grande. Então, num caso, você compra uma ideia que, na verdade, não é pra você. No outro, você tem até a capacidade, mas o ambiente não entende essa capacidade, não absorve. Num caso, você é normal, mas não quer. No outro, você não é, mas tem que ser, sabe? Então, nos dois casos, gera sofrimento. Então, antes de dar as definições formais, é importante fazer essa descrição qualitativa, assim, de que, se você se acha muito bom, probabilisticamente, a maior probabilidade é que você não seja. Seja alguém normal ou espertinho. Já fique contente, né? Ouça o nosso naruho sobre se você é normal ou não, que não tem nenhum problema. É até bom você ser alguém adequado, porque a flexibilidade comportamental é muito maior. Certo. Se você é alguém com altas habilidades, muito grandes, numa atividade, você tende a puxar sua atenção pra aquela atividade, ou seja, isso te limita um pouco. Claro. Se você não tiver suporte... Você acaba sendo meio resumido àquela sua faceta, né? Isso. Ou você mesmo se resume. Você, como as outras, você não desenvolve muito bem, ou tem dificuldade, ou o ambiente não media muito bem, ou você sofre bullying, você foca só naquilo. E aí gera outros problemas, né? De adaptação, de desenvolvimento afetivo, de contato e tal. Então, por isso que é muito comum nas crianças, com altas habilidades, elas terem outros problemas, né? De adequação e tal, porque o ambiente não comporta, tá? Para isso, vamos deixar... Como eu, eu, pessoalmente, na minha prática clínica curta, nunca atendi uma criança com altas habilidades, mas conseguiu uma psicóloga, que inclusive estuda um pouco no tema, e teve a oportunidade de atender uma criança com altas habilidades. E aí, vamos ao relato da Ana Luíza, que vai comentar sobre como é o tratamento e as questões que envolvem um caso, né? Em específico, de uma criança com altas habilidades. É isso aí, então vamos ouvir o áudio que foi enviado pela nossa amiga doutora Ana Luíza Vidal Milione, que é psicóloga pela USP, com mestrada em psicologia experimental e doutoranda no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, estudando correlatos neurais, cognitivos e genéticos do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adultos com diferentes níveis de inteligência. É um estudo morfométrico cerebral baseado em análise de voxels. Vamos ouvir a Ana Luíza. Oi, Ken. Oi, Altair. Bom, vou contar para vocês um pouquinho a respeito da minha experiência enquanto psicóloga atendendo uma criança com altas habilidades. Vou chamar essa criança de Pedro. O Pedro chegou para atendimento com nove anos, cursando o quarto ano do ensino fundamental, e ele foi trazido pelos pais dele que se queixavam de uma queda no desempenho repentina. Então, ele, que sempre tinha sido um ótimo aluno, estava, de repente, na média ou até abaixo da média. Os pais contaram que ele parecia uma criança muito inteligente, que ele tinha aprendido a ler sozinho com três anos, que desde muito pequeno ele se interessava pelo funcionamento das coisas e por números e tinha um vocabulário muito acima da média. Então, a gente fez primeiro alguns testes de QI e por esses testes a gente estimou o QI em 140. Lembrando que a nota de corte mais utilizada para determinar se alguém tem altas habilidades ou não é a de 130. E, além disso, ele preenchia os outros critérios também para se determinar as altas habilidades. Então, ele era muito criativo, ele tinha muito engajamento nas tarefas, se interessava, etc. Então, depois da aplicação de alguns testes neuropsicológicos e de testes projetivos, o que eu notei? O Pedro, ele se percebia como uma criança inteligente, mas o problema é que ele não via isso como algo positivo. Pelo contrário, ele achava que isso afastava ele dos colegas. ele foi percebendo que algumas coisas que ele falava não interessavam os colegas ou então que quando ele fazia muitas perguntas para a professora, assim, interessado mesmo, no que estava sendo dito em sala de aula, alguns dos amigos acabavam repreendendo, tirando sarro dele. E daí, ele foi começando a se isolar e foi começando a tentar esconder as altas habilidades dele. Por exemplo, uma coisa interessante que ele fazia era adequar o vocabulário dele aos colegas. então, quando ele estava com os pais, ele usava algumas palavras mais rebuscadas, mas quando ele estava com os colegas, ele ficava com um vocabulário mais restrito. E isso é comum entre crianças com altas habilidades, tanto esse isolamento quanto isso de tentar esconder as habilidades em troca de aceitação dos colegas. Além das altas habilidades, geralmente, essas crianças têm hipersensibilidade, resistência à mudança, perfeccionismo, etc., que também são coisas que podem acabar gerando discriminação. Então, quando você soma a não aceitação dos pares com uma escola que está despreparada para receber uma criança com essa peculiaridade que não promove a estimulação da capacidade criativa, você começa a ter mesmo essa queda no desempenho escolar, comportamento evitativo em relação à escola. Então, o Pedro estava, na verdade, se comportando de uma maneira defensiva diante de um ambiente hostil. Então, o segmento do tratamento dele teve muito envolvimento da escola que se mostrou super aberta, foi traçado um planejamento escolar próprio para o Pedro, conversas com os pais que entenderam o que ele estava passando e o encaminhamento para um psicólogo clínico que daí deu continuidade nesse trabalho de fortalecimento do autoestima, etc. Tá aí, a Ana Luíza descreveu aí uma coisa que, inclusive, o cinema, quando retrata, por exemplo, biograficamente algumas pessoas que são ditas superdotadas, a dificuldade que ela tem social. Isso, de adaptação. Desde criança, de se sentir pertencendo ao grupo. Isso, então, a gente pega bem a ideia do super, pega Einstein, Stephen Hawking, sei lá, esses filmes todos que você vê, contam todas as histórias difíceis, então você pensa a pessoa pelo mito, pelo gênio e tal, mas não sabe que a vida dela é desgraçada, o cara sofre para caramba. Se você pegar a vida mesmo do Einstein, é zoada. Ele mesmo tinha problemas muito grandes com ele mesmo, tratava mal a mulher que era a prima dele, enfim, tinha vários conflitos, todos eles, né? Então, não é uma vida fácil. A Ana coloca muito bem que, no caso desse menino, ele tinha o QI de 140. E o que é isso? No nosso Naruhodo sobre se você é normal ou não, a gente coloca uma questão da distribuição normal do Teorema Central do Limite. e para vocês terem uma ideia, na grande maioria dos testes de QI, o QI normal, a média do QI da população é estabelecida como 100, um número, com um desvio padrão de 10 pontos. Então, quanto mais distante da média, você está menos adequado à norma. Então, se você pegar a média 100 com 10 pontos a mais ou a menos, então de 90 a 110, você vai ter 67% da população contida ali. Então, se o seu QI for entre 90 e 110, parabéns, você é normal. Tranquilo. Normal no sentido estatístico mesmo. Populacional. Na curva normal, você está ali no centro do sino. Isso, igual a 67% da população. Obrigado. Felicidade. Está ótimo. Se você tiver, por exemplo, indo para um lado, que é o da alta habilidade, se você tiver entre 80 e 120, ou seja, jogando 20 pontos para um lado ou para o outro, você vai ter 95% da população. 95% da população, das populações em geral, tem o QI entre 80 e 120. Se você tiver entre, por exemplo, 120 e 130, você já está na faixa menor que 1% da população. O moleque tinha 140. Então, ele tinha menos que 0,0001% da população. Ele não é seu filho. Primeira coisa. Ele não é o primeiro da classe. É um problema. Eu quero atacar isso, que é realmente um problema de adaptação. E, de fato, é porque os outros não entendem. Como os outros não entendem, você não consegue desenvolver suas habilidades da melhor forma possível, porque você tem que, ao mesmo tempo que o mundo tem que te entender, você tem que entender que o mundo não te entende. Então, é muito complicado. Ele está no 140, quer dizer, ele está no lado positivo, vamos dizer assim, da curva normal. Isso. Tem o cara que está do lado negativo ali. É, tipo... Que é igualmente problemático. Exato. Então, só que a gente foca um lado como alguém que precisa de cuidado, que é uma pessoa, que é o termo ruim, que a gente chama de pessoa especial. Ou a pessoa com deficiência, que é o do outro lado. Mas o cara que está lá no 140, ele também tem um problema. Ele tem uma dificuldade... Ele também precisa de cuidado. Tanto é que se você pegar a Constituição Federal, no artigo 5, ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e tal. E aí, no artigo 208 da Constituição Federal, ele diz que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Isso está na Constituição. Então, a educação tem que se adaptar à capacidade de cada um. Quem tem 70 de QI e quem tem 140. E os dois são igualmente difíceis de fazer essa adaptação. Quando você pega o LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 58, eles falam o seguinte, ele define o que é a educação especial. Entende-se por educação especial para os efeitos desta lei a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Eles colocam no mesmo saco. Por quê? Porque são dificuldades de adaptação do mesmo jeito. Sim. Tanto para o cara muito bom quanto para o com dificuldade. Isso é uma visão mais honesta do que seria a alta habilidade. Pode ser um problema se você não identificar e não aceitar. E isso, essa questão do dom, sabe? O termo horrível, o gênio, o prodígio, ai, eu quero morrer com essas... Mas enfim, isso tem uma herança filosófica. Vamos deixar na descrição o artigo de 2017 sobre os paradigmas do estudo da superdotação. Que artigo bacana, faz uma descrição epistemológica muito boa dos estudos. O senso comum, ele divide os tipos de pensamento sobre o superdotado em três níveis. O pensamento do passado, o pensamento moderno e o atual. O senso comum das pessoas por aí está no passado, que é uma ideia. A pessoa com alta habilidade era vista como algo que tem que ser desmistificado, que é o fascínio, sabe? Mozart. Parece que é um dom divino que vem, vem na pessoa. Ninguém sabe que a vida do cara foi fodida, né? Então, a percepção do superdotado é como se fosse uma mão divina, algo que é idiosincrático daquele indivíduo, que é algo que não tem explicação, sabe? Isso tem uma herança filosófica ligada no positivismo. Sim. Sobretudo, o Augusto Conte e o Hume. Porque o Augusto Conte, ele falava, né? Do caminho do positivismo, que a gente descreve no Naro Hodo sobretudo se a gente pode juntar exatos humanos biológicos, né? Augusto Conte fala que existe três fases do pensamento positivo, né? Que é o pensamento religioso, depois vira um pensamento metafórico e depois o pensamento positivo mesmo. Ele achava que o positivismo era uma religião mesmo. Tinha essa coisa que existem pessoas que precisam pela aprendizagem, pelo processo de educação, chegarem ao pensamento positivo. Então, quando você é criança, pequena, você é mediado por uma lógica religiosa, uma lógica mística, né? Que é normal do desenvolvimento que você sabe muito pouco, né? Depois vira uma lógica... Alguns continuam nesta aí, né? Exato. Então, essa era a tarefa do pensamento do Augusto Conte. Ele falava, não, a pessoa tem que sair do pensamento religioso para o pensamento metafórico e depois o pensamento positivo, né? O pensamento positivo é tentar descobrir as regras da natureza por meio do método científico. Sim. Ele falava isso. Então, ele falava que existiam pessoas que precisavam, a grande maioria das pessoas precisava da aprendizagem, né? Da educação para isso, que tudo bem, mas existiam pessoas que conseguiam desenvolver isso por conta própria. Essas pessoas eram aquelas... O dom. O dom vinha quando a pessoa desenvolvia o método positivo por conta própria. Que é uma lógica muito religiosa, né? E aí ele falava que existia o caráter hereditário do pensamento positivo. Então, por exemplo, se eu sou... Eu cheguei ao pensamento positivo por conta própria e você é meu filho, você também vai chegar. Sabe? A coisa da herdabilidade, do gênio prodígio, então, tal... Aí eles falavam, ah, por que que Mozart não teve filho? Porque o legado tinha que passar, tá no seu sangue. Ou aquela coisa de, assim, fulano é demais, né? Super dotado. Também só podia ser filho de Beltrano. Isso! Ah, eu quero morrer! Véi, não. Não. Esse é o pensamento passado. Você tem 200 anos. Aí depois, foi chegando, século 16, 17, 17... Chegando no século 18, surgiu o pensamento moderno sobre as altas habilidades. Aí a ideia não é essa coisa mais divina. Que assim, Deus apontou pra você, botou o dedinho em você, você ficou super dotado. Não é isso. A preocupação do Estado naquela época era, assim, com a identificação. Como é que eu descubro quem tem alta habilidade ou não? Porque é importante pro Estado. É importante saber quem é, né? Assim, não é que ele se importa com as pessoas, mas era importante saber. E aí, é um pensamento pós-positivista. Então, não tem essa coisa que você vai desenvolver o pensamento científico por conta própria. Não é isso. Usar o método científico para testar as populações, para descobrir as pessoas que têm altas habilidades. Então, as pessoas estão lá, só que elas não sabem. Então, eu preciso testar. No século XIX, foi o surgimento, apareceu, por exemplo, o Francis Galton, que é o criador da psicometria, né? E na França surgiu os primeiros estudos de QI, com o Binet, o Spearman e tudo mais, junto com o pensamento do Darwin. Então, quando veio a ideia do Darwin, da seleção natural, de transmissão das características por adaptação, seleção natural, caiu essa ideia de que Deus dava a super dotação, e quem dava era a seleção natural. Então, é uma questão mais biológica. Então, se é uma característica biológica, e eu consigo fazer um teste para medir isso, eu consigo saber na população quem tem, né? Então, o pensamento moderno sobre super dotação surge, gerou essa ideia de que pessoas que têm um QI alto são super dotadas. Já viram isso, né? Sim, sim. Até hoje, né? Muito comum. Ah, você... Inclusive, essa confusão. Exato. Isso é uma confusão mesmo. Então, tem... Ah, o cara tem um QI 140, quer dizer que ele é super dotado? Não necessariamente. Hoje, agora, o pensamento atual tem desconstruído isso. Essa relação direta entre o QI e a alta habilidade. Tanto é que... Ah, inclusive, a desconstrução do próprio QI, né? Da própria importância do QI, assim... Isso. Então, temos um naruhodo sobre isso, que é o que é a inteligência, né? E vamos deixar na descrição. Ouça esse, porque a gente mostra que o QI, ele é útil, não é para você jogar fora, mas ele serve para algumas coisas, tá? Sobretudo, quando você vai fazer inferências populacionais, muito mais que para o indivíduo. Tanto é que esses testes para crianças com altas habilidades são testes próprios. Você não pode pegar o mesmo teste e aplicar. São outros testes, tá? Adaptados para a situação. Então, o pensamento passado era que Deus deu um dom para a pessoa. O pensamento moderno é que a alta habilidade é uma questão biológica, eu só preciso descobrir, né? E tem a ver com QI. Então, surgiu essa força do teste de QI. O pensamento atual é que pessoas com alta habilidade não existem. Elas se formam. E isso tem tudo a ver com o naruhodo que a gente gravou, que é um dos naruhodos que eu mais gosto, aliás. O professor Milione descreve muito bem a questão do processo estocástico. Sim. Que era aquele se eu acreditar muito eu consigo o que eu quiser. Que a gente fala um pouco da meritocracia e entra um pouco nisso. O pensamento atual diz assim que a pessoa superdotada ela não é um dom divino e ela não é superdotada. Ela se faz superdotada conforme ela vai interagindo com o ambiente. Isso é construído estocasticamente. Então a ideia do pensamento atual sobre altas habilidades não é só como eu descubro é como elas aparecem como que elas surgem. Sim. Tá? Então até uma piada né? Então ah como que eu faço pra fazer surgir outros pelés? Essa não é a pergunta. Isso é uma pergunta ruim. Porque por exemplo eu posso chegar do alto do meu ego inflado por exemplo idiota eu posso falar eu sou um virtuoso eu tenho um dom de tocar assim eu sou o melhor instrumentista do mundo num instrumento que não existe. Como é que você testa isso? Não dá pra testar não é? Não pode ser que seja verdade? Pode. Ninguém eu sei. Ninguém eu sei. Ou seja não. Então a ideia é assim como é que a sociedade é estruturada de forma a dar vazão para que as pessoas com altas habilidades apareçam. Essa é a ideia. Então eu não quero testar as pessoas porque parece que a alta habilidade tá nela. E não necessariamente a interação dela com o ambiente. Então como é que eu crio uma sociedade inclusiva em que as pessoas com alta habilidade não vai sofrer bullying? Porque por exemplo esse menino aí do caso que a Ana colocou ele chegou no psicólogo. Imagina quantos não chegam? Quantos moleques com alta habilidade meninos, meninos tem por aí que você não sabe a menor ideia nem a pessoa. Você tá perdendo todo esse recurso. E fazendo as pessoas sofrendo que é o que é mais importante. E aí a ideia é assim eu não estudo mais o dom ou o QI. Eu estudo quais condições ambientais eu crio para que a probabilidade de pessoas com altas habilidades apareça. Seja máxima. Para que esse 00001 eu não perca ninguém. Mas continua a necessidade de depois que eu crio esse ambiente identificar de fato quem são as pessoas que tem mais alta habilidade. Sim. Sim. E aí a gente entra em outras questões sociais. Por exemplo os dados do Brasil não estão muito atualizados então eu vou pegar dados dos Estados Unidos. Então imagine que você tenha a população não a população total a população de pessoas com altas habilidades. Ok. Tem essa proporção. E eu não sei quem são mas elas estão lá na população tem uma fração de pessoas. Para vocês terem um dado de realidade. 16% das crianças de escolas públicas nos Estados Unidos se autodeclaram negros. 16%. Só que apenas 7% das crianças com altas habilidades são negras. ou seja tem metade que teoricamente porque alta habilidade não tem nenhuma relação com a etnia mas metade em média está perdendo. Não está rolando aí a proporcionalidade. Isso. Pega o asiático. Nos Estados Unidos 3.6% das crianças em escolas públicas são asiáticas. Mas 14% das crianças com altas habilidades nas escolas são asiáticas. Entende? Tem um efeito cultural de inversão. Em relação aos hispânicos 9% das crianças de escola pública são hispânicas e 4.7% apenas que é metade tem altas habilidades nas escolas. Que são as que eu descobri. É uma pergunta quase óbvia para você aqui. Então da população de pessoas com altas habilidades que estão em escolas adequadas. Quantos por cento você acha que são meninos e meninas? Você acha que é metade e metade? Claro que não. Então. Bate 70-30 mais ou menos. Então você vê que tem questões sociais que se misturam com isso. Questões sociais que na verdade ditam isso. São estruturas. São estruturas. Certamente vão ser mais homens e mais brancos. E o estereótipo do asiático também presente. O estereótipo do asiático inteligente. Isso. Lembra do nosso episódio sobre se japonês é tudo igual. A gente explora isso um pouco. Então você vê que na verdade a chegada dessas crianças com altas habilidades em escolas adequadas passa pela desconstrução das próprias estruturas vigentes de poder que a gente tem. Isso é muito difícil de gerar. Porque se você resolver para isso você resolve para qualquer coisa. É muito complicado. Mas isso está de acordo com a perspectiva atual de altas habilidades que é essa perspectiva estocástica. E aí finalmente definindo o que é alguém com alta habilidade. Então a definição atual de alta habilidade não é uma pessoa que é superdotada que tem um dom. Isso não é a definição. A definição de alta habilidade é uma pessoa que se desenvolveu com alta habilidade. Ou seja, ela tem algo dentro dela causa material tem causa material e formal só que tem um ambiente que é a causa eficiente. E aí tem um teórico que é o François Gagné dos anos 2000 já ele criou um modelo que chama modelo diferenciado de dotação e talento. Por exemplo, eu posso ter, de novo, eu posso ter o talento para tocar um instrumento. Só que esse instrumento não existe. Eu tenho talento. Aquela história da árvore. Uma árvore caiu na floresta só que ninguém ouviu. Será que ela caiu? É a mesma coisa. O talento ele depende do comportamento. Então ele depende de uma dotação de você colocar esse comportamento em ação. Então sem ação não existe o talento. E para ter ação tem que ter um ambiente que aceite a ação. Então o modelo desse Gagné desse francês é o seguinte que ele chama de fator G parecido com a inteligência que ele fala assim que uma criança com alta habilidade é uma junção de cinco fatores. O primeiro é a chance. É acaso. Tem que ter um acaplim caiu ali. Chance. O segundo é chamado catalisação ambiental. O ambiente tem que meio que conspirar para que a pessoa desenvolva a habilidade. Então, de novo volta no instrumento. Eu posso ser o melhor instrumentista do universo num instrumento que não existe. Se o instrumento não existe não tem catalisação ambiental. Então eu nunca vou saber. Então o ambiente tem que dar conta tem que ter uma chance catalisação interpessoal a pessoa tem que querer fazer a tarefa. Tem que ter prática e aprendizado. Então uma das características de pessoas que tem alta habilidade é ter foco. É ter foco naquilo que ela está fazendo. Muita gente acha que tem alta habilidade e na verdade não tem porque ela acha que é boa mas não faz. Ela tem a expectativa. É verdade. muita gente assim por causa da desgraça do cinema. Você vai ver um filme pega o Mente Brilhante que é uma bosta aquele filme. Você olha o filme lá do cara do John Nash estudando. Aí parece os números passando. Você acha que é assim? Não é. Os números voando. Ah não. Não é assim que funciona velho. O cara passa 80 horas por semana enfurnado estudando uma parada. Agora vai fazer. Você não faz né herói. Esse que é o problema. Então tem a prática que é o aprendizado. Você tem que dedicar tempo para aquela tarefa. E o último é o resultado do talento. Então o resultado do talento é você faz uma coisa e ela tem que dar certo. Não adianta só dedicar muitas horas e não dar um resultado. Então esses cinco atributos geram uma pessoa com altas habilidades. E aí você tem os testes são uma parte disso. Os testes de QI de medida são uma parte mas tem outros atributos. Eles não medem nada social sobre esse caso. É a catalisação interpessoal. A pessoa tem que ter essa interação interpessoal. Tanto é que tem um conceito atual dos estudos de alta habilidade que é chamado pessoa duplo especial. Ela tem uma alta habilidade mas tem um problema cognitivo. Também. Então por exemplo tem gente que tem uma alta habilidade para desenho mas tem TDAH ou tem autismo. Então é chamado duplo especial porque ele pega características diferentes dos dois lados da distribuição. E tem que ter um trabalho específico para desenvolver isso. Mas isso de certa forma limita um pouco a vida daquela pessoa porque ela tem limitações mas ela é muito boa numa coisa. Logo probabilisticamente ela vai tentar se dedicar àquela coisa. Vira uma escola dos mutantes ali. Onde ele acaba se especializando naquilo que se identificou que ele é bom. Essa é a visão bem de fora na verdade. Então quando você pega uma escola de altas habilidades você tem que descobrir um pouco mas você tem que reforçar as outras também. Então às vezes a criança passa mais tempo estudando outras coisas porque passa pouco tempo estudando aquilo que ela domina. Porque a ideia é você ter um equilíbrio. A ideia é pegar o cara que tem 140 ele não tem 140 em tudo ele tem 140 em algumas habilidades e é puxar o cara para o normal. Para em média ele vir um pouquinho para baixo e ser alguém mais normativo mais adaptado mais adequado. eu realmente quero que esse episódio desconstrua essa ideia de dom. Você está fazendo mal para as pessoas achando que ela tem um dom. Mesmo. Você está limitando a vida da pessoa isso está completamente errado. Tanto é vamos deixar também na descrição foi essa semana para quem estiver ouvindo diferente da época do episódio o Yuval Yahari referência muito interessante atual deu uma entrevista no Roda Viva vamos deixar o vídeo mas ele fala uma parte que tem um pouco a ver com isso que ele fala sobre uma sociedade agora com limitação de trabalho uma das características das pessoas é continuar estudando e se reinventando sempre e ele mesmo diz pessoas mais velhas tem mais dificuldade de se reinventar mais ou menos eu discordo um pouco se a gente aplicar o modelo educacional que a gente tem hoje com certeza você fez engenharia então sua vida inteira você fez engenheiro não esse modelo voltado ao trabalho 100% isso que a gente já fala em vários episódios agora se você fizer sua educação mediada pelo método científico que visa reduzir a quantidade de erro que você faz em cada coisa essa é a chave para se reinventar então você transformar um método científico aí volta até no Augusto Conte um pouco você pega o método científico e transforma numa pedagogia esse é o segredo para as pessoas se adaptarem a uma vida sem trabalho ou até mesmo pessoas que fizeram cursos que tem menos essa característica de orientação ao trabalho sei lá um filósofo alguém que estudou filosofia dá para dizer que ele está obsoleto não tem como dizer com 80 anos só porque ele tem 80 anos ele está obsoleto talvez não talvez ele esteja melhor do que nunca mas ele tem que continuar estudando esse é o ponto ele não pode continuar com a mesma formação isso mas ele não precisa virar uma outra coisa é diferente do que a gente está vivendo hoje na educação voltada ao trabalho é o papo do precisamos aprender a aprender porque simplesmente a profissão que você tem vai acabar e você vai ter que virar outra coisa não, não você tem que aprender a não ser nada você tem que aprender a não ser coisa alguma você tem que parar de esperar que você tem que ser alguma coisa você não é nada sabe você é normal ponto para que? para que você quer ser mais que isso? para que você quer ser o rei da cocada preta não precisa e aí para fechar para começar a fechar essa questão que é muito importante vamos responder a angústia do nosso ouvinte sobre o pensamento lógico matemático lógico abstrato tudo bem tem toda essa discussão social mas como é que surge uma pessoa com alta habilidade não se tem por exemplo muitos trabalhos que buscam causas genéticas porque é algo muito geral é o cérebro inteiro funcionando não tem gene para superdotado isso não existe é hereditário tem um componente material herdado mas ele não determina tudo então a causa material determina uma parte da alta habilidade mas é uma fração pequena e aí vale a pena muita gente tem falado no twitter que eu sou fanboy do Piaget e sou mesmo porque o Piaget é monstro é monstro tem uma fotinho dele em casa assim você coloca a foto do homem de ferro que não existe eu posso pôr uma foto de alguém que existiu coloca uma foto do Fischer do Piaget tem mesmo azar o seu você que fica acreditando em fantasma então o Piaget fala uma coisa sensacional inclusive eu lembrei daquela piada você acredita em signo está me criticando pelo menos o Piaget existiu pois é pois é e o seu signo de Ares ah não Cavaleiros Aldeco aqui não mas enfim o Piaget coloca um negócio que muita gente estuda mal o Piaget estuda de uma forma muito superficial por exemplo você deve ter ouvido falar que o Piaget diz que a teoria Piagetiana é uma teoria do desenvolvimento só que não é a teoria Piagetiana não é uma teoria do desenvolvimento é uma teoria da construção então é como é como se materialmente biologicamente você tivesse uma estrada só que essa estrada ela tem várias vias mas todas caminham no mesmo sentido tá então é muito legal ver a inspiração do Piaget porque isso é uma ótima aplicação para as teorias de altas habilidades existe um conceito da embriologia que vem de um biólogo que é chamado Conran Wodgton de 1940 ele coloca um conceito chamado creodo creodo o que é esse creodo? creodo é o seguinte então por exemplo você deve ter lembrado do seu colégio sabe quando você vê aula de embriologia que você vê o feto você vê o feto parece um feijãozinho ele vai crescendo então quando você olha um feto por exemplo de 15 dias e olha o feto de um peixe ou de um um peixe não mas de um sapo você não consegue discriminar então um feto humano e um feto de peixe é muito parecido ou de anfíbio de réptil e tal no começo eles tem a mesma carinha depois eles vão diferenciando isso é o creodo o creodo é o desenvolvimento é diferente no final o desenvolvimento é diferente mas o caminho é o mesmo todos eles vão no mesmo sentido tanto é que quando você olha o começo da estrada estão todos iguais aí eles vão desdobrando como se fosse uma árvore Piaget pegou isso então ele fala não a teoria piagetiana não é uma teoria do desenvolvimento é uma teoria da construção existe um caminho só que cada um se desenvolve se constrói diferente na interação com o meio mas em média você tem um caminho mais ou menos seu você tem e ele faz esse paralelo do seu ponto de vista do embrião do embrião então existe do mesmo jeito que existe o seu embrião que deu origem a você existe o embrião da sua mente porra isso é bacana isso é cabeçudo isso é o creodo isso nossa que sacada e ele estuda isso ele estuda quais são as condições necessárias mínimas do creodo para que as pessoas desenvolvam o pensamento lógico matemático abstrato tanto é que ele faz uma série de livros até chegar no livro nascimento da inteligência o que é inteligência para o Piaget é as competências necessárias mínimas que uma criança tem que ter para desenvolver o pensamento lógico abstrato e o que é o pensamento lógico abstrato é a capacidade de pensar em três termos número ordem e causa então crianças pequenas por exemplo não sabem o que é um, dois, três mas eles sabem uma coisa eles sabem que um é diferente de nada eles sabem quantificar muito, pouco tem um outro livro do Piaget sensacional também que é chamado da lógica física a lógica matemática então crianças desde muito cedo tem uma noção de muito e pouco muito e pouco depois isso vira a noção do número mas as crianças usam a física que é muitas coisas poucas coisas para depois criar uma regra interna que vira matemática então crianças pequenas sabem mais de física e matemática do que você que se diz de humanas que tem preguiça de estudar em vez de falar que você é preguiçoso entendeu é isso mas crianças nascem sabendo física e matemática mas não do ponto de vista algébrico de conta mas da lógica a construção do pensamento é uma construção física e matemática física e matemática começa na física depois você cria uma regra interna mental um esquema mental que é matemático isso tem um creodo tem um caminho todo mundo passa pelas mesmas fases não importa se você é super dotado ou não você não pula a fase o creodo diz o seguinte você tem um caminho e você sempre vai passar pelas mesmas fases você pode passar mais rápido mas vai passar pelas mesmas fases sempre por isso que para Piaget não existe estágio do desenvolvimento ele mudou esse nome ele não chama porque estágio você pode pular uma fase da 1 para 3 ele chama de estádio com D o estádio você está no estádio A você não pode ir para o C sem passar pelo B por isso que é uma teoria de construção você vive vai construindo pedacinhos e quando você constrói uma certa quantidade você passa para o próximo estádio isso é construção e essa é a melhor definição atual de altas habilidades porque você tem esse creodo você tem um potencial dentro de você para ter alta habilidade mas depende do que? da sua interação com o meio por isso que a teoria Piagetina é a melhor para descrever o modelo de alta habilidade e tem a ver também com as oportunidades que ele vai ter o contexto e de novo a gente entra na questão do privilégio alguns vão ter o privilégio de ter o contexto e o apoio que ele precisa para potencializar esse 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 potencial de alta habilidade isso então o creodo pode existir naquela pessoa só que o ambiente não dá conta como não dá conta nunca vai se desenvolver então ela não vai ter alta habilidade então tem crianças que já são fadadas a não ter altas habilidades e sofrer por causa disso desde o início desde o nascimento desde o nascimento então você está condenando essa pessoa a uma vida miserável pô triste né então realmente o objetivo desse episódio é desmistificar essa coisa do dom da mágica e de nada e de fato mostrar que o caminho do futuro assim as pessoas com altas habilidades são poucas é uma fração da população muito pequena mas a metodologia que você usa de ensino para essas pessoas que é dar espaço para elas se desenvolverem é a metodologia que todo mundo tem que ter então a partir do momento que você pega a metodologia que você usa para crianças com altas habilidades e aplica na população geral você vai desmentir essa fala do Harari por exemplo que ele fala que pessoas mais velhas por exemplo não conseguem mudar sempre dá e você consegue ter um ganho mais universal isso e mais geral a sua vida faz mais sentido porque você tem mais variabilidade você foge da normalidade nas horas que você precisa a distribuição não fica normal ela fica chamada de distribuição T ela fica com a cauda gorda então essa é a mensagem sabe desse episódio agradecemos muito a Ana pela sugestão pelo áudio porque o exemplo dela foi muito ilustrativo sem dúvida muitas crianças que estão em clínicas de psicologia podem ter problemas de altas habilidades é bem comum recomendamos que procure um psicólogo para uma avaliação neuropsicológica e depois terapia caso precise porque essas pessoas vão precisar de alguns cuidados para lidar com elas mesmas e com o ambiente agradeceu o Igor também que foi diagnosticado esse termo é simplesmente uma condição da sua vida é igual você nascer loiro ou negro ou branco ou nascer alto baixo gordo magro é uma característica da sua vida que infelizmente o ambiente poda e a ideia é criar uma sociedade mais inclusiva para que isso não aconteça naruhodô ilustríssimo 20 você sabia que pode ajudar a manter o naruhodô no ar ao contribuir você pode ter acesso ao grupo fechado no facebook e receber conteúdos exclusivos acesse apoia.se barra naruhodô podcast e você já sabe aqui no naruhodô quem faz a pauta é você você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio escreva pra nós podcast arroba naruhodô ponto com ponto br repetindo podcast arroba naruhodô ponto com ponto br e lembre-se mande nome completo idade profissão e a cidade de onde você está falando é isso aí naruhodô esse podcast é apresentado por p9 ponto com ponto br e aí